Música 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 não sei aqui que não a gente, mesmo aqui, eu vou chamar aqui. Cara, eu quero aqui. Cara, eu já estou aqui no aluno, aqui no chão, nós vamos fazer isso aqui, vamos ganhar isso aqui. Olha, 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 olha a pergunta. Quando a gente quer que eu a gente, a gente quer que você falasse, eu não queria que aqueles que vocês estão o que vocês estão. O que é isso? Amém. 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 Cata Balba. 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 Amém. 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 Então, na minha família, eu quero ser subindo. Eu quero ser abissados, eu quero ser abissados. Como eu sou sou cura, eu sou tudo que eu vou fazer. Placei-me aqui, todos os arabes, e milhões de pessoas que eu vou me acabeçar. Então, eu sou bem. Bom dia. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA